Recentemente eu fiz um upgrade de microfone aqui para essa câmera e nada melhor do que testar na prática, né? Mas com um conteúdo bem bacana para vocês. Bora lá? Oi, eu sou o Rafael, mais conhecido como Rafa RGSL por aqui e como amanhã eu vou ministrar em duas igrejas diferentes, uma pela manhã e outra de noite, eu queria mostrar um pouco, dando dica para vocês o que eu faço, qual é o meu processo de tirar as músicas, de criar arranjo você fala, ah, eu estou sem tempo, só vai e ministra na igreja sem ensaiar antes você está errado, meu irmão, porque eu também estava bem corrido aí com o trabalho não tive tempo de tirar as músicas antes e eu vou ministrar amanhã mas agora já tirei esse tempozinho para a gente criar os arranjos mas antes, se você ainda não se inscreveu nesse canal se inscreve aqui, compartilhe com a galera porque, olha, queria falar na não mas eu estou trabalhando num vídeo muito, muito da hora para vocês uma produção altíssimo nível então, desde dicas de música até produções musicais totalmente diferentes como a que está aparecendo aqui no card então, me siga hein, vamos juntos atingir as mil horas, estamos nas 543 horas ainda, mas precisamos de mil horas dentro de um ano então, me ajudem nessa, bora fazer parte da time uma pausa para beber água muito importante isso aqui hein se não, não toca bem não aqui galera, só para vocês terem uma noção vou contextualizar aqui o que eu gosto de fazer então, primeiramente, eu recebo o setlist né, no whatsapp e aí depende do local que eu vou ministrar né mas, uma coisa que mesmo sem tempo ah, só tenho uma hora para fazer não tem problema escuta bem as músicas antes então, já, ó, pode ver que eu já escutei as músicas antes ó, está aqui todas as músicas, já estava escutando já escutei antes escutei de novo então, ela tem que estar bem na sua cabeça, as músicas depois que você escutou bem as músicas faz um favor para nós anota, meu filho anota, não é a corda Pedrinho não é anota Pedrinho anota as tablaturas então, o que a gente vai fazer ó, tem a igreja que eu vou ministrar pela manhã eles já mandam aqui, ó todo o setlist, tudo organizado para vocês verem então, já tem as músicas aqui já tem as cifras então, já poupa tempo na de noite eu também já tenho as cifras então, o que vai facilitar bastante é bacana de ter isso no palco mas você não pode meu amigo, não pode depender de cifra então, mas é uma mão na roda, né ajuda, né beleza então, já tem a cifra aqui o que eu gosto de fazer? eu gosto, vou, pego a música deixo, ó a cifra de um lado a música de outro o que, na verdade, eu sempre faço isso aqui, ó na música, ó não sei se vocês já viram, ó deixa eu dar só um play aqui só para ficar picture in picture botão direito, fiz rápido, né mas tudo bem é isso aí picture in picture fico aqui com a cifra e vou tocando por cima como nessa música eu já fiz um arranjo dela que eu já ministrei ela outra vez eu já vou pegar o arranjo que eu fiz ó, tá aqui, ó ó o arranjo todos os arranjos, ó o que eu gosto de fazer? põe o verso põe a cifra vamos focar e põe a tablatura se você não sabe como que faz isso no Google Docs no Drive já fiz um vídeo mais antigo mas, infelizmente, o Flat4Docs morreu agora é outra ferramenta outra extensão que é essa aqui, ó music slipped aí aqui a gente consegue fazer eu posso fazer um vídeo mais detalhado dela depois se vocês quiserem só comentar aí aqui tem todo o arranjo, ó então já tem os arranjos tudo da música é só tocar beleza? então, bora lá tirar as músicas tocando por cima e vamos nessa, meu querido galera, eu gosto de me organizar tô utilizando bastante esse app aqui, ó ClickUp vocês já utilizam qual software aí pra organização de tarefas produtividade e tal eu tô gostando dele porque eu por causa disso aqui, ó principalmente eu costumo a cronometrar exatamente bora bora lá que meu tempo tá valendo corre tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto